E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste, de último dia na terra galera, o vídeo de hoje vai ser aquela farmada violenta no setor 4 tá galera, que eu não posso deixar aqueles itens pra trás, eu não fiz tudo no vídeo que ia dar mais de 20 minutos e fica, pô, muito zoado, muito pesado, beleza? Então bota aquele like, vamos com tudo galera, porque eu tenho certeza que nós vamos conseguir item top aqui, pra gente poder tá montando a nossa segunda torreta, tá galera? Então, vamos aí, deixa o like aí quem é carne de pescoço e vamos pro vídeo galera, vamos pro vídeo aí, porque, vamos ver a nossa motinha aqui ó, tá vazia a nossa moto, tô levando aqueles itens lá pra baixo galera, porque, o que que acontece? É, é muito item cara, a gente não vai conseguir tudo de uma vez só não, tá galera? Vamos conseguir tudo de uma vez só não, mas aí nós vamos que vamos aí, porque a gente aqui é o que? Carne de pescoço, galera é o seguinte, tá galera? Se você não recebeu notificação, fecha com o Tubarão, às 22 horas vai ter vídeo no canal, sempre aí que eu postei durante o dia, você coloca assim, então, hashtag 22 horas, que eu sei que você vai assistir de noite, os vídeos que vocês não foram notificados, beleza galera? Então, eu conto muito com o apoio de vocês e vamos que vamos, porque aqui, vamos, vamos dar um tirambaço nesse palhaço aqui galera, vamos dar um tirambaço nesse palhaço aqui, toma, ha 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 ha, moleque, show de bola, beleza? Vamos lá, vamos lá, deixa eu ajeitar as paradas aqui, porque eu quero fazer uma parada aqui maneira aqui pra vocês, tá? Limpando, eu sei que tem muita gente que gosta, tá galera? Porque cada invasão é um tipo de item diferente, tá galera? Se você tem sorte, vem coisa boa, se você não tem sorte, vem coisa ruim, tá? Então, vamos lá galera, vamos lá, vamos começar por aqui, é, vamos começar por aqui ó, tem vários caídos aqui ó, cuponzinho amarelo, beleza? Outro cuponzinho amarelo, tem outro candanguinho ali, cupom verde e vamos lá galera, não tem nada ali pra gente pegar não, tá? Tem esse caído aqui, show cupom, beleza? Agora vamos nesse, nesse armário aqui né galera, por isso que aqui parece que é tipo um vestiário né, sei lá, essa parte aqui parece que era um vestiário, provavelmente um bagulho aqui, sei lá, de meio de açougue né, bagulho gelado aí, beleza? Vamos lá, show, opa, pensei que a torreta não ia dar nada galera, porra aí, aí é covardia né, a torreta dá fio malandro, uma torreta dessa dá fio, tá? Isso que eu falei pra vocês, às vezes é parada de sorte e não é de sorte, olha isso ó, até agora tá mais ou menos as paradas aqui galera, até agora tá mais ou menos as paradas aqui ó, vambora aqui ó, tem um candango caído aqui no meio do gelo, cupom vermelho aí, que top hein galera, cupom vermelho é essa torreta aqui galera, vamos ver essa torreta aqui ó, veio três paradinhas de torreta, show de bola, beleza? Vamos ver essa outra torreta aqui, veio fio mais três paradinhas de torreta, vamos ver esse caixotinho aqui galera, por ali não vou passar não cara, não vou passar mesmo aí nesse setor aí, e outra coisa nesse setor aqui, porra, rapaz, que baú é esse moleque? Esse baú aqui vem recheado ó, tá vendo aqui ó, ó galera, tem uma paradinha aqui ó, ah, tem um candão caído aqui ó, ah, não mete o pé tuba, mete o pé que senão tu vai morrer congelado aí malandro, vamos lá, vamos lá, por ali eu não vou mesmo, ê, tá doido, vamos lá, vamos passar direto aqui ó, estou morrendo de frio, que isso mané, e tira bastante vida né cara, impressionante cara, impressionante mesmo, o quanto tira de vida, vamos lá, vamos lá, beleza, é aqui, estou meio perdido aqui nessa parada aqui, tem um bagulho aqui ó, tá aqui ó galera ó, cupom amarelo, aí não cupadinho ó, é isso mesmo, porra, o bagulho ali é doido, aquela paradinha ali ó, beleza, vamos dar a volta aqui ó, pega aí ó, cupom vermelho, show de bola, tem aqui esse caixote aqui ó, vamos abrir aqui pra gente ver se vem coisa boa aqui, tá galera, vamos ver, porque, é, tem uns caixotes que vem bom, tem outros caixotes que vem ruim, pega aí ó, show, quer ver que tem candão caído ali, não, esses daí não droparam nada não, aqui pra cá tem alguma coisa, olha isso galera, tá vendo aí ó, recarga de gerador, vai levar um, vai levar algum tempo para restaurar o fornecimento de, eletricidade aí nos andares de baixo, tá galera, então, provavelmente esse daqui seria pro, ativando esse daqui, seria pro andar, de baixo aí né galera, o quinto e o sexto andar, beleza, vamos ver aí se vem coisa boa pra gente aqui, nesse, nesse armário aqui, vamos ver, pô caraca, que vergonha que fi, pelo amor de Deus que fi, vamos embora, vamos embora, vamos por aqui ó, esse caixote ali não tem nada, beleza, torretinha aí não veio nada, meu Deus do céu, e essa torreta aí também não veio, ah, esse baúzão aí, tem que vir uma parada top nesse baú aí galera, tem que vir uma parada top nesse baú, vem não, vem não galera, vem não, impressionante isso, pega aí, show, rapaz, o quarto andar tá uma vergonha galera, tá uma vergonha, olha o outro baúzão aqui boladão, tá uma vergonha esse quarto andar galera, tá uma vergonha, vamos ver aí ó, prego e ferro, brincadeira não galera, brincadeira não, opa, deu uma travada aqui, deu uma travada aqui, deixa no comentário aí, quem já, já detonou aqui o, o quarto andar aqui galera, deixa aí quem já conseguiu, eu tô, tô pra trazer uma dica aí galera, de moto tá galera, um vídeo de moto aí, que eu acredito que vai ajudar vocês aí, tá beleza, aí aqui o boneco fica mais devagar galera, ó, ooo, aqui galera, tava atrás disso daqui ó, sensor de calor moleque, show de bola, já foi top galera, já foi top, vamos ver nosso inventário aqui, ó, nós estamos com oito peças de torreta, deixa eu ver aqui, vamos abrir esse caixote aqui, a gente vê aqui cara, aí, esse cenário aqui, é top demais cara, é lindo demais, dá até pra tirar um print aqui galera, olha isso, a espirinha mudou, aí, isso aqui, a gente tem que, o que que eu vou fazer aqui ó, já que eu comi, eu comi uma paradinha aqui, cara, eu vou tirar, eu vou tirar esse nylon aqui galera, eu vou tirar esse nylon aqui, quer ver, vamos jogar pra lá, depois eu vou voltar aqui pra pegar o nylon, não vou deixar aqui não, tá galera, vamos lá, vira pra cá tuba, vira, ó, ah moleque, olha isso, vamos de frente pra torreta, caraca, muito top galera, muito top mesmo, vamos devagar aqui, será que zerou aqui, ah não, tem o caixote, ah não, esse caixote, ué galera, o caixote não abriu, tá vendo aí, estranho né, ah não, ele tá aberto ao contrário, tá ó, tá aberto ao contrário aqui, beleza, será que acabou os caixotes aqui, os caixotes estão tudo aberto ao contrário né galera, ó, repara só essa parada aí, porra, não dá aqui né galera, preciso de um cachorro tá, preciso de um cachorro, não, tem esse setor aqui ó galera, ó, esse setor aqui é boladão galera, esse setor é boladão, vamos ver hein, vamos ver, costuma ter coisas boas aqui, nesses dois caixotes aqui tá galera, ó, falei pra vocês que costuma ter coisa boa aqui, nesses caixotes aqui, vocês não estão levando fé no tuba, ah essa paradinha aqui é top, essa e essa aqui, é umas paradas muito top no jogo, vamos ver o que a gente vai tirar aqui galera, vamos ver o que a gente vai tirar aqui, vamos tirar essa borrachinha aqui ó, beleza, beleza, vamos abrir esse outro caixote aqui, vamos que vamos tá, vamos que vamos que, nós já tomamos o que aqui galera ó, a gente vai tentar fazer o esqueminha daqui de hack galera, a gente vai tentar fazer o esqueminha de hack tá, não veio nada de bom aqui cara, que isso, um caixotão desse aqui galera, um caixote desse aqui, não veio nada de bom, deixa eu ver se eu não esqueci mais nada tá galera, vamos voltando aqui ó, aqui também não dá pra entrar, que é a parada do cachorro, pá, vamos ver aqui, aqui tem um baú aqui, também não dá, eu, eu acho que a gente já, já fez as paradas aqui, que tinha que fazer aqui, vamos subir, que eu vou pegar aquele gordão lá no saguão galera, eu quero pegar ele de 12, vamos aplicar 12 nele lá no, no, no primeiro andar lá, que a gente vai sapecar ele com força galera, com força, vamos lá, vamos lá, demora né galera, demora, vamos pegar esses cupons aqui, beleza, show, vamos abrir esse caixote aqui tá, vamos lá, vamos abrir, a gente vai recolher tudo lá pra cima tá galera, o que a gente deixa aqui, vamos deixar essa parada aqui ó, vamos pegar essa parada aqui, que a chavinha é a chavinha né galera, a chavinha é a chavinha, beleza, vamos abrindo aí, o lixo galera, o lixo é bom tá, esse lixo aqui é bom, mas vou deixar ele aqui, ele é bom galera, porque ele te ajuda, cadê galera ó, vem neném, vem morrer aqui, vem morrer aqui na frente dos outros, vem, 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 vamos lá, isso, isso, e agora galera, galera, que estrago foi esse, deixa eu comer uma parada aqui, eu acho que eu nunca destruí um zumbi assim galera, olha isso ó, ó, vou passar o mouse aqui galera, pra vocês terem uma ideia, deixa eu vir aqui, aqui, deixa eu sair aqui, aqui o braço, destruiu o braço, aqui tá o corpo dele, aqui tá o outro braço, a cabeça, aí detonou do joelho, pra baixo as duas pernas, galera, topzera demais, tá, pessoal, vou encerrar nosso vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado aí, deixa o like, arrebenta no like aí, valeu, e tamo junto, abração, fui!